Décimo quarto galeto do Rotary Club Sorocaba Sul, dia 29 de abril no Salão de Festas do Lar São Vicente de Paulo. Uma grande festa já tradicional em Sorocaba, com música ao vivo, em prol das obras assistenciais do Lar São Vicente de Paulo. Patrocínio Calidad Pré-Moldados, MSA Engenharia, Zug Camisa, Max Primer, Aplauso Artes Gráficas, Automático Sorocaba, Apoio Jornal Cruzeiro do Sul, Rádio Cruzeiro FM e Programa Alfa Shop. Realização Rotary Club Sorocaba Sul. Informações e reservas pelo fone 8116 5568.